Onde você estava no dia 21 de julho de 1969, data histórica, e conforme escrevi no nosso boletim, Buzz Aldrin, presbítero, da igreja presbiteriana de Webster, no Texas, no dia 20, havia celebrado a sua ceia na lua, levando o cálice, o pão que havia recebido das mãos do seu pastor, e no dia 21, ele seria o segundo homem a colocar os pés no solo lunar. Onde é que você estava no dia 21? Certamente, alguns que aqui estão têm memórias desse dia, devem ter acompanhado a conquista da lua. Mas da conquista da lua até os nossos dias, muitas mudanças ocorreram. Na verdade, nós entramos num ritmo alucinante de mudanças. Hoje, a geração que vive 50 anos depois dessa façanha extraordinária, é uma geração que tem de lidar com enormes mudanças, e tem de lidar nesse tempo de enormes mudanças, nós cristãos, que significa ser sal e luz nesse tempo. Nesse mundo moderno, nesse mundo pós-moderno, como alguns o chamam, que significa ser cristão, que significa viver o evangelho de Jesus Cristo nos nossos dias. Que geração é essa? A geração que vive 50 anos depois da conquista da lua. É a geração com maior acesso à informação. É a geração Google. Quando eu estava escrevendo meu trabalho de doutorado, os meus filhos eram pequenos e um deles, o mais novo, gostava muito de jogar futebol. E o tempo todo ele vinha no escritório e me chamava para jogar futebol. E eu sempre respondia que estava trabalhando, ele perguntava o quê, eu dizia que estava escrevendo. E ele estava sendo alfabetizado ainda. Mas, certo dia, impaciente, ele disse assim, pai, por que você lê tanto? Está tudo no Google, pai. Por que você gasta tanto tempo fazendo isso? Está tudo no Google. Isso é 2004, 2005. Esta é a geração Google. Nunca foi tão fácil obter informações. Nunca foi tão fácil checar as informações. O acesso à informação cresceu. Hoje, nós dizemos, tudo está na nuvem. Todo o conhecimento, todas as informações estão armazenadas na nuvem. Que geração contou com tantas informações sobre política, sobre saúde, sobre comportamento humano e todas as áreas? Mas, essa geração que tem tanto acesso à informação, também é uma das gerações mais desinformadas, sujeita a fake news e tantos males do excesso de informações. Mas, essa é também a geração mais conectada da história. E as matérias que estão sendo feitas, alusivas aos 50 anos da conquista da Lua, têm apontado com acerto que ali se deu a conexão entre os seres humanos. Ou seja, a tecnologia que estava sendo desenvolvida era uma tecnologia em tempo real. A transmissão da conquista foi uma transmissão em tempo real. E, desde então, essa comunicação em tempo real, ou seja, estamos conectados o tempo todo, isso só aumentou. E, hoje, nós vivemos numa geração que se chama de alta tecnologia e alto contato humano. Todos nós estamos em dezenas de redes, estamos conectados em grupos familiares, em grupos profissionais e a informação circula nesta geração mais conectada da história. Mas, é também uma geração mais bombardeada da história. O que é que eu quero dizer com isso? Que tipo de bombardeio é esse? Bombardeada, por exemplo, pela pluralidade profissional. Daqui a 15 anos, cerca de 60% das profissões atuais já não existirão, afirmam especialistas. Em 20 anos, o conhecimento dobrará a cada 100 dias e 90% dos processos industriais e comerciais serão feitos de forma completamente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Quem poderia imaginar há algumas décadas que nós teríamos especialistas em cibersegurança? Quem poderia imaginar as profissões que nós conhecemos hoje? Que haveria terrorismo digital e coisas desse tipo? Mas, essa é uma geração também bombardeada pela pluralidade comportamental. Não só as informações são muitas, mas questões do cotidiano são afetadas por essa quantidade enorme de informações. Por exemplo, devo casar? Com quem devo me casar? Como educar os filhos? Que tipo de filhos terei? Questões para as quais antes a resposta era óbvia, já não é mais óbvia para aqueles que estão crescendo nos nossos dias. Mas é uma geração bombardeada também pela pluralidade do marketing, do comércio. Estão aí os apelos para o consumo, a identidade, ou seja, quem você é. Isso se tornou um produto a ser vendido e um produto a ser comprado como qualquer outro no mercado dos nossos dias. Por detrás das escolhas que são aparentemente livres, milhões, milhões são investidos em sistemas de inteligência artificial que são mobilizados para vender algo para você que ajudará a dizer quem você é. Quem você está se tornando a definir a sua identidade. Milhões, bilhões de dólares são investidos com esse propósito. Gostaria de, a partir desse texto, que nós refletíssemos, nesse contexto, nesse contexto que eu descrevo sumariamente para você, o que significa ser sal e luz. Aliás, todos vocês que estão aqui no templo, aqueles que estão conectados pela internet, todos nós pertencemos a uma geração arcaica. Pertencemos a uma instituição jurássica, igreja. Frequentar uma igreja, participar de uma liturgia que foi estabelecida há séculos. Isso é algo bastante estranho para a mentalidade atual. Mas como uma sociedade não é definida somente por aquilo que ela cria, mas por aquilo que ela se recusa a abandonar, se recusa a destruir, ou seja, pelas tradições que ela escolhe manter, vale a pena examinar as escrituras em busca da resposta do que significa ser sal e luz. Ser sal e luz hoje, depois de 50 anos que Buzz Aldrin e Neil Armstrong pisaram no solo lunar. Timóteo e Epafrodito, eles nos ajudam a entender o significado de ser sal e luz. Referindo-se a Timóteo, Paulo diz que não tinha ninguém igual a ele. Referindo-se a Epafrodito, Paulo afirma que pessoas como Epafrodito precisam ser honradas, merecem ser reconhecidas no âmbito de uma comunidade. Esses dois jovens, que eram auxiliares de Paulo, tinham aquilo que Deus ou o que Deus procura num cristão. Tinha o tipo de testemunho com o qual nós podemos aprender. Eles viviam de um modo que qualquer homem ou mulher, qualquer adulto, qualquer jovem, podem aprender. Aprender a ser sal e luz. Podem aprender a testemunhar a respeito do Evangelho. Eles cultivavam qualidades que, mais de dois mil anos depois, continuam sendo qualidades essenciais para aqueles que querem sinalizar a presença do amor de Deus entre nós. Se nós queremos ser sal e luz hoje, como é que nós devemos viver? Veja comigo na tela. Em primeiro lugar, compaixão. Deus procura pessoas que estejam dispostas a colocar os interesses dos outros, ou seja, a dar importância aos interesses dos outros e a colocá-los acima do interesse pessoal e acima do lucro, acima do dinheiro. Amizades sólidas valem muito. E por mais que a tecnologia se desenvolva, por mais que o nosso mundo se torne um mundo conectado, nós nunca, nós nunca abriremos mão do contato humano, do valor de uma amizade, do interesse legítimo pelo bem-estar de quem nós amamos. Aliás, foi o apóstolo Paulo quem escreveu, não nessa epístola, mas na carta aos coríntios, se eu não tiver amor, nada serei. Você pode ser um grande sucesso em tudo que você fizer, mas sem amor, a sua vida será um fracasso. A sua experiência de vida será uma experiência frustrada. Deus busca pessoas que tenham compaixão, que tenham amor para oferecer para o próximo. Timóteo é um belo exemplo para nós de pessoa que cultivava a compaixão. Veja na tela o que Paulo escreveu a respeito dele. Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo. E é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Numa sociedade egoísta, numa cultura específica como a cultura brasileira, com séculos de busca da vantagem pessoal, nós precisamos de uma geração de cristãos que na busca por ser sal e luz sejam marcados pela compaixão. Pessoas que não estejam preocupadas tão somente com o seu interesse, tão somente com o seu bem-estar, mas que sejam capazes de cuidar dos outros, de se interessar pelos outros, de se interessar pelo bem-estar dos outros, como Timóteo se interessava. Segundo lugar, se nós queremos ser sal e luz hoje, nós precisamos de consistência na nossa vida. Consistência, isso mesmo. Deus busca servos que coloquem o caráter acima da sua comodidade. Paulo escreveu a respeito de Timóteo, veja o versículo 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Seu caráter já foi provado, ou seja, o seu testemunho, foi provado pelo seu caráter? Sua vida é consistente com aquilo que você crê? Sua vida é consistente com a fé que você professa? Uma das marcas do nosso tempo é o famoso código de barras. E é um instrumento valiosíssimo para o controle de estoques. Você vai ao mercado, compra um produto e eles passam o scanner e aparece ali na tela, ou aparece em todas as qualificações daquele produto, todas as suas especificações e o seu preço. Mas o código de barras, ele, de certo modo, é cego. Se você tomar uma embalagem, por exemplo, que contenha açúcar, mas nela estiver o código de barras do sal, o scanner lerá como sal. E você levará açúcar no lugar de sal. Às vezes eu suspeito que nós vivamos um cristianismo de código de barras. Venho à igreja no domingo, passo por aquela porta, Deus passa o scanner divino, registra a minha presença, libera a bênção da semana e tudo certo. Não importa o conteúdo, não importa o coração, não importa a mente, não importa a coerência, basta ter sido escaneado por Deus, ter passado no scanner divino. Isso é inconsistência. Ou seja, Deus não ignora o conteúdo, Deus olha o coração, Deus vê o coração, Deus julga também as intenções. E Deus espera dos seus filhos, dos seus servos, consistência no seu testemunho. Ou seja, se nós queremos ser sal e luz, deve haver coerência, deve haver consistência na nossa vida e não inconsistência. Não é possível agir com Deus dessa forma, Ele busca consistência na vida dos seus servos. Mas há uma terceira característica, igualmente importante, que é a cooperação. Deus busca cristãos que coloquem a cooperação acima da competição. Certa ocasião, um moço, estudante de engenharia, me procurou e ele contou um episódio ocorrido na sua turma, na sua classe. Ele estudava engenharia mecânica. Ele precisou, por problemas familiares, ausentar-se da aula numa semana e quando ele retornou, ele se dirigiu a um colega de classe e pediu para esse colega as anotações. ele queria colocar a matéria em dia e esse moço disse para ele, de jeito nenhum. Como? Você não vai me passar o conteúdo das disciplinas? As aulas que eu perdi? Não, de jeito nenhum. E a resposta daquele moço foi o seguinte, daqui a pouco nós estaríamos competindo por uma vaga no trabalho. Alguém precisava dizer para ele que a cooperação é uma qualidade prezada, além da competitividade. E compor uma equipe, ter generosidade, são coisas tão importantes no trabalho quanto capacidade para resolver problemas e fazer cálculos. Mas e na igreja? Será diferente? Será que na igreja não existe competição? Quantos problemas seriam evitados se nós tivéssemos mais cooperação e menos competição? Na nossa igreja, nós enfatizamos os ministérios. Enfatizamos ministérios por uma razão simples. Ministérios são composições coletivas, são soluções cooperativas para as necessidades da igreja. Dons são individuais, mas quarteto é uma cooperação. Cada um tem o dom da música, mas reunir-se num grupo e cantar, isso é um ministério. Dons facilmente envaidecem, dons facilmente entram em atrito. E o desafio do cristianismo é colocar esses dons numa cooperação e formar ministérios que possam servir, ou seja, cada um colaborando com aquilo que possui, com aquilo que pode oferecer. Isso nasce da convicção que juntos nós somos melhores do que isolados. Nasce da convicção que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos realizar mais coisas pelo reino de Deus. Cooperando, nós contribuímos mais para que o evangelho seja propagado, para que o evangelho seja levado adiante. Portanto, a cooperação é fundamental para que você seja sal e luz no tempo em que você vive. Mas há outra característica que Deus busca naqueles que são sal e luz, é o compromisso. Deus procura homens e mulheres que coloquem o compromisso com Cristo acima do seu conforto pessoal, da sua comodidade. Veja o que Paulo escreveu sobre Epafrodito. Ele diz, julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O quadro que nós temos na Carta aos Filipenses é o seguinte, quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos decidiu auxiliar, mandar socorro para Paulo em Roma, mas precisava que alguém fizesse a viagem, que alguém fosse até lá. E Epafrodito foi essa pessoa. Epafrodito percorreu uma distância de mil quilômetros numa estrada cheia de dificuldades, de riscos, de perigos. O tempo médio da viagem era de cerca de seis semanas. Alguém precisava ir. Epafrodito candidatou-se para cumprir essa missão. E as férias, e o passeio, e os outros planos que ele tinha, e a ida ao teatro, tudo isso ficou para depois. Deus, o reino, as necessidades de Paulo chegavam em primeiro lugar. Isso é compromisso. Significa que quando você assume um compromisso, tudo irá bem na sua vida? Veja na tela o que Paulo escreve na sequência sobre Epafrodito. Ele tem tido muitas saudades de vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu. Viajou seis semanas, depois, já na companhia de Paulo, ficou doente e quase morreu. Compromisso não é uma barganha com Deus. Servir a Deus não significa que tudo irá bem na nossa vida, que nós não passaremos por provações. Compromisso é amor incondicional, é entrega a Cristo e a sua causa. Eu me lembro de um missionário que visitou a igreja há alguns anos. Ele fazia um trabalho com crianças, era um missionário da APEC, que é a Aliança de Evangelização de Crianças. E esse missionário, pessoa muito dedicada, depois de ter feito um trabalho muito bonito na igreja com as crianças, voltou para a sua casa e no dia seguinte eu recebi um telefonema dele. O telefonema, resumidamente, dizia o seguinte, enquanto ele estava na igreja, passando o domingo, os ladrões entraram na casa dele, levaram a TV, levaram micro-ondas, levaram panelas, levaram a máquina fotográfica, só não levaram computador porque ele não tinha computador naquela época. Isso foi há alguns anos atrás. Que coisa, não é? Deus deveria guardar a casa, pelo menos quando nós estamos na igreja. Servir a Cristo não significa estar imune aos problemas, não significa que você não será a vítima da violência, não significa que você não será assaltado, não significa que você não passará por provações, ou seja, nós não ficamos isentos disso, mas o compromisso, compromisso faz com que haja alegria, com que haja sentido, mesmo quando nós somos provados. Vale a pena servir a Cristo quando nós passamos por dificuldades, era isso que Epafrodito experimentava. E por último, ser sal e luz significa coragem, coragem para testemunhar o Evangelho, coragem para, de modo ousado e criativo, como o nosso personagem de hoje, o astronauta presbítero o fez, celebrando a sua ceia no espaço, e diante da ação movida contra ele, pedindo que cada pessoa tivesse o seu momento pessoal de reflexão, ser sal e luz significa testemunhar o Evangelho com coragem. uma das marcas do nosso tempo e principalmente da juventude é o gosto pela adrenalina, pelo risco, pelas aventuras, pelos esportes radicais, tudo isso mexe com a cabeça das pessoas nos nossos dias. Mas será que esse tipo de risco tem algum significado mais profundo? Causa algum impacto maior na comunidade? Traz mais bem-estar para as pessoas? Faz diferença para o reino de Deus? Ouça o que Paulo escreveu, veja o que Paulo escreveu sobre Epafrodito, o texto está na projeção, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Que sacrifícios você tem feito? Li, algum tempo atrás, uma frase que dizia Deus não edifica o seu reino com base nas nossas comodidades, nas nossas facilidades, mas tendo por base os nossos sacrifícios. Que sacrifícios você está disposto a fazer por causa de Cristo, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho possa continuar sendo propagado e que ele seja propagado com a marca, com o testemunho da sua coragem, do seu sacrifício. Termino. Timóteo e Epafrodito não eram celebridades. Eles não eram supercrentes, mas eles eram sal e luz para aquela geração. Eles não escreveram livros do Novo Testamento, cartas do Novo Testamento. Deles se fala bem pouco no Novo Testamento, mas naquela geração o reino de Deus avançou um pouco mais, porque eles viveram como sal e luz para os seus contemporâneos. Para que a sua vida faça a diferença, na faculdade, no trabalho, na sua vizinhança, na sua família, é preciso que haja na sua vida compaixão, haja consistência, haja cooperação, compromisso e coragem. Coragem para entregar-se para Deus. Coragem para servir no reino de Deus. Coragem para ir além dos seus interesses imediatos. O mundo, o mundo continuará mudando para pior e para melhor. A humanidade continuará a sua marcha, às vezes um passo à frente, dois passos para trás. Por isso você é desafiado, por isso nós somos desafiados a sermos em todo o tempo sal e luz, em todo lugar, em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém. 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 Amém.